Gente, chegou uma caixinha aqui e a minha ajudante vai me ajudar a abrir, da bentilinha. Vamos lá, filha, tem que fazer assim. Cuidado da faca, dá licença, deixa eu chamar a mãe. O Dede podia gravar pra nós, né? Eu vou gravar, galerinha. Vamos lá, galerinha. Olha lá, vai, ajuda a mamãe. Fala, gente, chegou uma caixa aqui, da bentilinha, fala. Cuidado da faca. Ah, entendi. Como é que é seu nome? Fala pra galera. Maite. Olha pra galera, eu vi, filha. Vira aqui pro papai e fala com ele. Maite. Maite, ajuda a mamãe lá agora. Ah, vamos ver o que tem aqui. Uau! Uhul, um gatinho, miau. Seu presente, amor, isso mesmo. Então temos aqui um gatinho que é um... Ó, vai. É presente da minha IT. Esse é meu. Esse é pra teca, eu acho. Eu acho que não é pra teca. Esse é pra você, mãe? Sim. Um pombinho. Um pombinho. Um pombinho. E um negocinho japonês que faz o barulhinho de pendurar no celular. E um livro de presente pra Maite. E um livro e uma caneca, vamos ver. Ou se tá inteira ainda? É, porque alguém já jogou a caixa longa. Nossa, o meu bem bem embalado. Olha que lindo. Uma caneca. Que lindo. Que feio. Vamos abrir minha vida aí. Muito feio. Olha as caneca da mamãe, né filha? Abre comigo, Davi. Tem que mandar um livro de mim, irmão. Vai, filha. Só puxar o livro. A caneca, que é o amor de Deus. Vamos lá, mostra o livro pra galera. Vai, filha, filha. Vamos lá. Mostra que pequenininho. Alta atenção. A minha. Na Warren Blakely. Combinando com a caneca. Olha lá, galerinha. Mamãe não emprestou pra ela. A minha. Vai. A minha. Oi, gente. Estou aqui, então, pra gravar um unboxing com vocês. Eu não tô fazendo vídeo separado, porque tá muito trabalho. E sabe como é que tá essas coisas, né, de caixas chegando em casa. Então eu vou correr pra já jogar tudo fora essas caixas, tá? Então eu vou fazer um unboxing aqui do vlog mesmo. Não é compra. Antes que vocês falem. Você não está comprando leuros esse ano, não. Eu tenho cartão no Submarino. Então acontece que deixei acumular muitas léguas lá. E consegui fazer uma troca das léguas do Submarino. Pra conseguir fazer uma compra de 200 reais. Então, peguei alguns livros aqui. Nesse. Veio separado, inclusive. Nessa compra. Então, 200 reais foi pra comprar bastante coisa. Eu não quis comprar só por preço. Eu comprei mais por livros que eu já estava querendo. Lançamentos bem recentes. Por isso que acabou saindo um pouquinho mais, assim, caro, digamos. Mas eu resolvi focar mais nos livros que eu queria. E não, tipo, vou comprar porque é barato, sabe? Porque já que eu não tô comprando mais livros praticamente. Uma ou outra vez, quando eu saio uma promoção de 9,90. Na Amazon, como eu tenho frete grátis, eu aproveito. Nossa, todo mundo está colaborando muito aqui em casa hoje. Enfim. E aí... Espremei uns cravos. Ó, tá tudo vermelho. Nem reparem. E aí, né? Eu aproveito uma outra promoção. Quando eu tenho um livro da minha lista de desejados por 9, 12, 15 reais. Eu acabo pegando, às vezes, como eu tenho frete grátis. Então, eu quis pegar mais livros que eu queria mesmo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro. Oi. Eu disse que não ia vir. Ah, tá aqui dentro. Achei que não ia vir. Primeiro é o livro Verity, da Colin Hoover. Sim, gente. Finalmente, comprei o livro Verity, que tá todo mundo falando. Né? Vou abrir por quê? Porque ele vem com marcadores. Eu vou abrir também. Ele vem com marcadores de todos os livros da Colin Hoover lançados pela galera Record. Filha, espera só um pouquinho. Então, a gente tem o marcador de todas as suas imperfeições. É assim que acaba. Novembro 9. O Lado Feio do Amor. Tarde Demais. Verity. As Mil Partes do Meu Coração. E, confesso, vários marcadores aqui, que veio aqui dentro. Então, na promoção, né? No valor que eu paguei nele. Era com os marcadores. Provavelmente veio aqui, porque eu acho que tava meio que em pré-venda. E veio separado. Enfim, vamos lá. Faz tempo que eu não faço isso, gente. Um box, né? Assim, de bastante livros. Vamos lá. Normalmente, meus unboxings tão sendo só do caixinho de assinatura, né? Aqui, aberto. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho aqui é... Belles. Ai, dá pra ver, né? Dá. Belles. Da Doniel Clayton. Que é uma distopia, gente. Quando foi lançada, tava assim... Algumas pessoas até se decepcionaram com esse livro. A Tamiriz, do Resenha dos Sonhos. Acho que o Victor do Geek Freak também. Mas eu fiquei muito interessada. Eu achei linda essa capa. Maravilhosa. Essa modena tá perfeita. Enfim. Linda, linda, linda. Vamos ver, né? Do que que vai trazer. O que que vai ter. Mas a premissa é legal. Distopia. Então, a gente gosta. Outro livro que eu peguei, então. É o livro Algum Dia, do David Levitton. Que é o terceiro livro do Um Dia, Outro Dia e Algum Dia, né? Que já tem filme, inclusive. Que é daquele... Ah, que não tem sexo definido. Ele acorda... Ele acorda cada dia em um corpo e tal. E no segundo a gente tem a visão da menininha, da protagonista, né? Sobre a história... Enfim, a história deles. E agora vamos ver esse livro do que vai ser. Eu amo o primeiro. Amo o segundo livro. Espero gostar desse também. Enfim, adorei esses livros. Tem que assistir o filme. Não assisti inteiro ainda não. O próximo que eu peguei é o Ano da Graça, da Kim Lidgett. Kim Lidgett também vai ser meio que uma distopia, pelo que eu entendi. Ó, uma história brilhante, assustadora e atual sobre a esperança e resistência de uma sociedade misógina e desigual adquirida para o cinema pela Universal Pictures. Enfim, eu tinha lido mais ou menos a sinopse quando eu fui pra comprar e fiquei interessada. Eu vi também, acho que foi a Tamires lendo e falando bem. Então, fiquei interessada. Aí, chegou o livro Elite, no fundo da classe, da Abril Zamora, que é uma série original da Netflix. Provavelmente, eu acho que não vai ser... Eu tinha lido a sinopse quando eu fui comprar. É, não vai... É isso mesmo. É um diário de uma pessoa que pode estar envolvida na morte da Marina. É spoiler isso, gente? Na morte de uma pessoa, igual da série, enfim. Mas fiquei interessada também. Parece aqueles livros, tipo... Gossip Girl, cheio de intrigas, enfim. O outro que chegou aqui é O Que Acontece em Londres, que é o segundo livro da trilogia Bevel Stout. O primeiro veio pra mim na caixinha de assinatura do Bentley. Então, eu já comprei o segundo também. Enfim, comprei. Ela tá cantando é pica, 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 gente. Comprei o segundo aqui também, então. Para, né? Nós vermos como vai ser. Julia Queen a gente gosta, então não tem nem erro, né? Outro que tem aqui é um thriller. Três Mulheres, da Lisa Tadeu. Gostaria pela HarperCollins. Também, né? Thriller. A gente gosta. Os da HarperCollins eu também gosto muito. Então, né? Sempre acaba postando. E os dois últimos que eu tenho aqui é o livro PS de Paris, do Mark Levy. Que eu vi a Ione Simões falando muito bem. É meio que um spin-off de outro livro deste autor, que é o livro E Se Fosse Verdade, que eu tenho. Não li ainda, ele tá por aqui. Enfim, eu tenho ele aqui. Mostrei, inclusive, no New Yorkshire Tour. Então, esse aqui tem uma ligação com aquele. Então, eu vou ler aquele primeiro, porque um personagem que aparece lá, está aqui. É o protagonista deste livro. E o último é o livro The Risk. Esse é o segundo. O segundo livro da série spin-off de Amores Improváveis. O primeiro é o The Chase, que eu já tenho aqui em casa também. Eu... Eu amo a série Amores Improváveis. Eu terminei de ler ela agora, no mês de março. Então, sim. Adorei, amei, amei mesmo. Então, já quero ler estes outros livros dessa autora. Gosto das capas. Vocês vão me julgar, mas eu gosto. Então, foi isso, gente. Esses foram os livrinhos que eu adquiri através da compra... Através da compra. Através da troca de pontos do cartão submarino. Gente, super indico pra vocês o cartão submarino, tá? Ele tem aquele esquema de Legos, que você troca por produtos. Uma vez, eu peguei R$200,00 em desconto no meu iPhone, quando eu comprei. Ano passado, retrasado, sei lá. Peguei R$200,00 de desconto no iPhone. Aí, desde lá, veio acumulando. Então, eu consegui pegar R$200,00 dessa vez em compras em livros, porque eu estava sem comprar, fazia bastante tempinho, uma compra grande. Então, acabei que resolvi... Enfim, pegar, né? Nesses pontos aí. Agora, vou deixar acumular mais um pouco, pego R$200,00 em alguma outra coisa futuramente. Então, é isso, gente. Depois a gente se fala mais aí do plano. O que você está fazendo? Oi, gente. Boa tarde. Hoje é domingo. Estou aqui. Acabou de chegar meu açaizinho. Estou lendo Verity. Verity? Da Colin Hoover. Então, estou muito bem acompanhada. Vou dar uma lida aqui, depois venho contar para vocês. Mas já estou amando o livro. É tenso, dá medo. Mas está legal. Depois eu mostro para vocês as minhas roupas penduradas. Estou aqui no fundo, que está bem fresquinho. Está mais gostoso. Oi, gente. Boa noite. Nossa, nem apareci aqui mais para o vlog, né? Faz uns dias. Mas estou aqui hoje, dia de eliminação do Big Brother, mas eu não vou filmar, porque através que eu filmei, eu fui bloqueada pelo YouTube. Mas estou aqui, olha, com a minha querida. Começou o Big Brother agora. Deixa eu mostrar o que eu estou lendo para vocês. Estou lendo Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. Calma, deixa eu pegar do outro jeito, que é melhor. Que é o livro que veio no Turista Literário de Fevereiro. Eu estou na página 78. Estou gostando muito, gente. Muito mesmo. Eu terminei Verity anteontem. E ontem eu li um conto da Pão Gonçalves, que se chama Agora Eu Entendo. Enfim, estou gostando dessas leituras desse mês por enquanto. Eu li os dois livros e o conto. E agora eu estou no terceiro livro. Hoje é dia 6 de abril. 6? Hoje é terça? 7? Hoje é 7 de abril, gente. E... Meu Deus. Meu é saída, meu Deus. Enfim. E estou aqui, então, na minha terceira. Duas e meia leitura. Estou gostando. Depois eu venho contar para vocês mais um pouquinho. Hoje chegou um Funko. Que eu comprei da Mulan. Coisa mais linda. Fiz unboxing. Vai sair aí para vocês verem junto com o Turista Literário. O unboxing da Mulan e do Turista. Turista também eu adorei desse mês. Vamos ver se eu consigo encaixar nas leituras logo. O que você está fazendo? Escova o dente para a galera ver. Escova igual a mamãe ensinou. Não, filho. Escova com o outro lado, igual a mamãe ensinou. Isso. Abre agora. Escova lá dentro. Isso. Muito bem. Tá, mas depois a gente escova com a pasta, né? Pensa na menina que aprendeu a escovar o dente e agora viciou. Então é isso. Gente, depois eu vou contando mais para vocês aí algumas coisas. Eu estou meio sumida mesmo. Estou nessa correria aqui com ela por conta da quarentena. A gente fica, né? Às vezes esquece. Hoje eu consegui gravar três vídeos. Gravei esse unboxing do Turista. E gravei a resenha de Verity. E gravei a resenha de Sombrinha Queda de Elizabeth Frankenstein. Então vai ter mais uns vídeos aí no canal. No mais é isso. Preciso gravar umas tags. Vou ver se eu consigo gravar amanhã. Acho que minha sogra vai vir para cá. Eu consigo gravar alguma coisa. Se ela cuida da mãe ter. Fui marcada na tag da quarentena. Tenho que gravar. Fui marcada em algumas coisinhas. Vou ver se eu consigo gravar então para já. Deixar esse canal bombado. Está vindo vinheta nova. Está vindo um banner novo aí. Que uma menina está fazendo para mim. Que eu adorei. Ela entrou em contato pelo e-mail. Perguntando se eu tinha interesse, né? Que ela fizesse um banner. Enfim, mudasse um pouco o look do canal. E a gente está amando isso. Está escolhendo. Muito legal. Daí vai estar tudo aí já. Eu vou mostrar para vocês. Provavelmente já quando esse vlog for ao ar. Já vai ter saído vídeos com a vinheta nova. Mas só para dividir com vocês mesmo. Então é isso. Gente, olha o que eu fiz. Patinhas de coelho vindo do escritório. Ele saiu daqui como se ele tivesse entrado aqui, ó. E, ó. Ai, estou até cansada. Ó, ó. Vamos ver como é que ela vai achar. Vou tentar filmar ela. Vamos lá. Põe ela no chão, Vitor Hugo. Olha o que tem ali. Vamos seguir. Vamos seguir umas pegadas. O coelho veio aqui. Maitê do céu. Entra, meu amor, para a gente ver. Não, entra. Vai, filha. Vamos ver até onde vai. A gente está atrás. A gente está atrás. Vamos seguindo. Vai. Vai seguindo as pegadinhas. Vamos ver. Vai seguindo. Pula igual ele. Vai pulando igual o coelhinho. Isso. Vai pulando. Vai. Vai pulando. Vai, amor. Vai. Vamos ver o que ele deixou. Papai vai junto. Vai. Vamos ver. Olha. Onde que ele está indo? Será? Ele foi no seu quarto? Acende a luz, Dad. O que que tem lá? Olha. O coelhinho deixou o ovo de páscoa para você. Vai lá, amor. Olha, filha. As pegadinhas. Ele veio te visitar, amor. Olha que lindo. Os chocolates que ele deixou. Olha lá, que lindo. Você chegou a ele. Que lindo. Eu estava lá chegando a ele. É, mas o coelho pega. Eu estava lá quando deu uma boca de leio. É, mas o coelho traz, filha. Ele que colocou aqui. Você viu? Ele deixou as patinhas. Ele é sem vergonha. Está na casa, filha. Está muito pegadinha. Ele deixou a pegada aí na mesa. Não deixou? Não tem pegada aí na mesa? Olha lá, olha. Ele subiu aí. E cadê ele agora, mamãe? Ele deixa e sai correndo. Ele foi embora? Ele foi deixar para as outras criancinhas também. Fala assim para ele. Alá, Alá, Alá. Alá, o Zé Miguel. Alá, o Zé Miguel. Alá, o Zé Miguel da Páscoa. Obrigado. Agradece ele aqui. Obrigada. Você gostou? Vou almoçar aqui na minha cama. Você vai almoçar na sua cama? Pode, hoje pode. Qual você quer comer, amor? Esse. Esse? Então vamos abrir. Está na minha cadeira. Senta na sua cadeira. Senta na sua cadeira. Você gostou do coelho ter vindo? Sim. Gostou? Deixa eu ver Mostra aqui pra galera esse ovo aí Esses ovos recheados Olha, já tá enfiando a mão no ovo Ai meu Deus Eu quero um? Você me dá um desse? Não Vai fazendo assim, filha Mas o coelho deixou pra mim também Esse é assim Esse é meu Tá bom, então come Ai que delícia Vai comendo, vamos lá Você viu ele Eu acordei e vi essas patas aqui Ele veio um susto Ele vem assim Ela, ó Ele vem pulando E deixa aí e vai embora pela janela Ainda bem que ele deixou o ovo pra você, né Ele é bonzinho, não é, filha? Não tem problema, amor Ai que delícia, eu quero um pouco desse ovo Deixa o papai pra tirar pra você Esse você consegue, né? Eu colar Isso Estou aqui secando meu cabelo no sol Deixa eu contar pra vocês Que queimou os dois chuveiros aqui de casa Então eu tive que lavar o cabelo Aqui na lavanderia hoje Porque a lavanderia tem um Não entendo o porquê A pessoa que morava aqui fez isso, tá? Mas a lavanderia tem uma torneira elétrica Então tem uma torneira quente ali Então eu, como eu tenho que lavar o cabelo todo dia Porque meu cabelo é muito oleoso Então eu acabei e lavei o cabelo ali mesmo Na torneira Então eu tô aqui no sol pra secar ele agora Porque, né, fica essa coisa linda Mas gente, que azar Queimou os dois chuveiros Um já tinha queimado E aí ontem o Vitor tava tomando banho E queimou o outro E eu tinha esquecido Aí a gente foi Comprou uma carne ali na rua Pra almoçar hoje Aqui na Páscoa Só nós três mesmo Que a gente vai almoçar E aí eu cheguei e falei Bom, enquanto o arroz fica pronto Eu vou tomando um banhinho Pra lavar meu cabelo Subi lá em cima, né? Eu liguei o chuveiro Quando eu vi o sol gelado Eu falei Mas acho que Aí vim pra cá E lavei aqui mesmo Embaixo Mas eu tenho que tomar banho Então depois, mais tarde Eu ia manter Vamos lá pra casa da minha avó Tomar banho lá Porque hoje é domingo de Páscoa A gente não vai achar Chuveiro pra comprar E muito menos A pessoa pensa que tá lá, né? Então é isso Só pra vocês saberem O que aconteceu, né? Deixa eu virar de assim Nossa, mas assim Eu não enxergo nada Mas é isso, gente Páscoa já começou Show de bola aqui Quem quiser continuar pagando Pra não precisar Cair com duas parcelas juntas Vá na frente É só retirar aqui E continuar fazendo o pagamento Quem preferir O que de pagar O que paga só daqui Três meses Essa medida vale Pra mais de 20 mil profissionais Alcânticos Deu boa noite? Você deu boa noite Pra todos seus filhinhos? Deu bem Meu Deus Meu Deus Beijou todos? E o grandão? Não veio você beijou Não precisa requerer Não precisa Continuar na prefeitura É simplesmente Efetuar o pagamento Daqui a 90 dias Dessas parcelas Uma pergunta é Isso não seria Provoar um problema Agora É de ter um lugarzinho Para É A prefeitura está prorrogando Justamente Não siga Para essas profissões É claro que existem Estes tipos de água Todos estão dormindo agora? Estão quentinhos? Estão quentinhos Continuem-se Não recebem-se Continuem-se 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 Oi, gente Faz tempo Quando aparece aqui Meu Deus Do céu De vlog As pessoas estão cobrando vlog No meu canal E eu estou atrasando os vlogs Ai, é muito difícil Gente, tá bom Deixa eu fazer assim Para vocês não ver Minha bagunça lá dentro Estamos aqui Hoje é dia Que dia é hoje, filha? 17, acho Vamos ter que seguir Na minha sobrancelha Finalmente, gente Tava horrível Minha sobrancelha E é isso Eu estou lendo aqui agora Um pouquinho Enquanto estou aqui com a mãe Tem Pistas submersas Estou lendo junto com a Agatha É um pouco difícil A leitura desse livro Na verdade Por conta Mamãe, o que é isso? O que é isso, filha? Dá oi para a galera Oi Fala oi, gente Oi, gente Tudo bem? Pega um pano lá Para limpar, filha Lá, ó Lá dentro tem pano Aqui, ó Na lavanderia Pega lá o pano Aqui, amor Ali, ó Tem um pano no chão Pega lá Entra lá E procura o pano no chão Achou? Sim Pega Vai limpar Isso Limpa lá Vai lá Limpa tudo Eu já limpei Limpo? Então deixa aqui Muito bem Enfim, gente Então ele é muito descritivo Ele é legal Agora que já falou Sobre assassinato A investigação que eles vão Ai, meu cabelo Meu Deus A investigação que eles vão Tem que fazer Tá legal Mas, nossa Assim, ela olha para o lado E começa a respirar O ar O que você fez? O ar de outono Doutono Não sei das quantas Da estação do ano E não sei o que Você fica Mas vamos ver Depois eu venho contar para vocês Ela está aprontando Se eu pegar Você enfiando a Maure no balde Minha filha Ela vai ter uma conversa séria Vem para cá Não estou brincando, não Está aqui, gente E para o vlog Dá oi Oi, a galinha Cadê o daddy? Eu estou aqui O que você está aprontando aí? Estou brincando Estão brincando, gente Olha lá Oi, gente Estou aqui na redinha Hoje é dia 19 de abril Estou fazendo a leitura conjunta de Padma Junto com a Glau Do Alegria Liberária A gente acabou de chegar à conclusão Que as nossas edições do livro São diferentes Porque ela estava contando assim Ah, aconteceu tal coisa E eu Mas aí depois a gente chegou à conclusão Que o porquê aconteceu Porque o livro dela Tem menos páginas Que o meu Então as coisas vão acontecer Nas páginas anteriores As minhas Enfim E como a gente não sabia Que eram edições diferentes A gente combinou de ler Por quantidade de páginas E não por capítulos E aí acontece que bagunça tudo Mas tudo bem É uma leitura nacional Gente, o nome da autora é Kelly Ramizu Ou Amizu Não sei falar Mas eu estou gostando muito Tem a protagonista Se chama Jéssica Acho que é a primeira Protagonista De livro assim Nacional Jéssica com acento Que eu leio Então Pelo menos uma vez na vida Não tem Jéssica em lugar nenhum Gente Não tem uma Jéssica famosa Uma cantora Não tem uma Jéssica Nada Não tem uma Jéssica atriz Tem nada Vocês entendam só? Não tem nada Só tem eu Tá, tem outras Jéssica Lopes aí Que são youtubers também Mas gente Por favor, né Precisamos do nome Jéssica Seria mais exaltada Eu não gosto muito do meu nome Mas enfim Então tá aqui Tô gostando Ele é meio que Um romance E tem uma coisa de anjos Assim, do bem e do mal Sabe? É uma coisa bem diferente Mas eu não tô achando legal E aí também tô lendo Pistas submersas Que tá ali Eu não consigo alcançar Pra pegar Mas depois eu mostro pra vocês Tô intercalando as duas leituras Porque são leituras Que eu tô fazendo em conjunto Essa com a Glau E o Pistas submersas com a Agatha Então a gente vai conversando Eu leio um tanto de páginas por dia Então tá bem legal Quarentena tá aqui ainda Desse jeito Hoje a gente foi almoçar nos meus sogros Mas é assim Daqui pra lá De lá pra cá A gente não vai em mercado As compras a gente manda Entregar aqui A gente vai só na farmácia Acabou a fralda da mãe T Acabou as coisas Um remédio Alguma coisa a gente vai Daí, né Só tá podendo com máscaras Aqui na cidade O comércio, então Enfim Então é isso, gente Vamos ver até quando vai Essa quarentena, né O canal aí Tamo aí Rumo aos 10 mil inscritos Gente, por favor Vamos chegar logo Vamos partar E quando não chegaram Esses 10 mil inscritos Amor do meu Me ajudem E espero que consiga Chegar mais rápido 10 mil é a minha meta Desse ano Espero conseguir cumprir Enfim Então é isso Deixa eu voltar pra minha leitura Aqui E a gente vai conversando Ai, tá escuro, né É que eu acho que a luz do meu celular Que tá escura Acabei de tomar banho Eu escolhi a TBR Do mês De As bagunças De maio Tá bem grandezinha Como vocês podem ver Mas eu não vou mostrar pra vocês Aqui dessa vez Outra vez Saiu tudo errado E aí, né Mas tá bom Gente, eu vou Tô fazendo um esquema Junto com a Agatha Da gente ler Tantas páginas por dia Dividir tanto de De livros Tanto de páginas Por dia do mês Pra gente conseguir ler mais A gente vai fazer um teste Então eu conto pra vocês Se deu Tá E depois Quem sabe eu mostro pra vocês Aqui agora Vou comer um manche Aqui que já tem Tô gordo o suficiente, né E vou comer um manche Aqui então E a gente Oi, gente Acordei com o olho Super irritado Os dois Mas tô aqui Assistindo Um dos meus desenhos Favoritos Da Bela Ô, da Bela Que burro Eu queria fazer um sustento Dos desenhos Favoritos Da minha infância Vou mostrar pra vocês Igual você já sabe Qual é, né Loser, loser Enfim Ô, que delícia Parece A minha cachorrinha Que eu tinha aqui Ah, era pecado Ai, que delícia Saudade O que você tá fazendo Filho Tá escondendo os livros Gente, ela tira os livros Às vezes da estante E aí eu lembro Da existência de alguns Quer ver? Tem um aqui Esse Eu li outro livro Dessa autora Que se chama Ai, como é que é Um outro livro dela Meu Deus Ai, eu esqueci Deixa eu ver Também Deslembrança E é uma distopia Muito legal E eu tava lendo A sinopse desse Gente do céu Fiquei curiosa Vou até deixar A mão aqui na frente Pra ver se eu leio Por agora Mas, nossa Parece que é uma distopia Que eles apagam a vida Embora eu reconheça Os benefícios Dos testes Do recomeço O processo todo Me leva exaustão Quando tudo termina Eu exausto e confuso Assim no meu nome Original Na última página De juramento Que me prende É uma vida De eterno silêncio E faz de conta Porque o solcício De verão Não é nada Comparado a isso O dia mais longo Do ano É o dia dos testes Então, provavelmente Aquelas distopias Que eles passam Por alguma coisa Né, pra Enfim Aqui, provavelmente Pra recomeçar uma vida A partir daquele dia Não sei Mas fiquei curiosa Deslembrança Foi um outro livro Que eu li dessa autora E eu gostei muito Aí tem outros livros Aqui também Que eu nem lembrava Oi, a mamãe tá conversando Com a galera aqui Calma aí Outros livros Que eu nem lembrava Cadê o outro? Deixa eu pegar Que eu tava lendo a sinopse Meu Deus Ai, a mamãe já colocou Pra lá, eu acho Deixa eu ver se é esse Não Ai, filha Ai, gente Ela não vai conseguir Pegar agora Mas é um livro Que ele é cristão E eu tinha Aqui, achei Este, gente Ó Para salvar uma vida Eu já vi A menina do Colecionando Primaveras Do Instagram Falando desse livro E eu tinha ele aqui Não lembrava da existência, gente Olha, ele é sem orelha Bem simplesinho assim Mas também fiquei curiosa Ó Jake e Roger Cresceram juntos Como grandes amigos Mas no ensino médio Jake torna-se um astro do esporte Que tem tudo Popularidade Boa-se de estudos E a garota mais bonita da escola Uma vida ideal Que surge a partir da exclusão De seu amigo de infância Enquanto isso Roger se cansa De ser sempre deixado de lado E toma uma trágica decisão Que avala tremendamente O mundo de Jake À medida que Jake Busca respostas para a situação Uma pergunta tremenda mais que toda Será que ele poderia ter salvado Seu amigo? Provavelmente vai falar O que? Suicídio? Não sei Enfim Né? São dois livros Que eu vou até deixar Meio aqui esperto Para Esse aqui também Eu lembro que quando eu comprei Estava muito curiosa Para ler E fica, gente Vai ficando, né? Né, filha? Você vai ler livrinho Quando você crescer? Você vai gostar de ler livrinho? Não Não Dá tchau para a galera Gente, começou meus presentes de aniversário E aqui tem um Vamos ver o que é Vou abrir para vocês Na verdade já sei, né? Basicamente que é É itens de papelaria Que eu pedi para Mayara Montando um kitzinho lá Eu vou abrir Depois eu mostro tudo para vocês Porque é emoção de abrir Eu quero estar com as duas mãos Enfim Mas daí Eu gosto Muito bem, gente Então os itens de papelaria Foram este Olha que coisa mais linda É um ficharizinho Que lindo Tem post-its Para organização das minhas Coisas do canal Leituras Enfim Olha que lindo Ele tem as divisórias Vem bastante folha Então é este Ai, esse estojo lindo de viver Olha isso, gente Ai, tem muitas coisas aqui dentro Deixa eu mostrar Canetas da Cis Então um pastel É o Marca-texto da Estabilo Mais Canetas da Cis Mais marcadores da Estabilo Ó, tem várias cores Todos em tom pastel Eu só falei assim As coisas que eu gostava Quando eu queria Ela foi montando Conforme Ui Conforme eu falava E aí alguns carimbinhos De enfeitar páginas, gente Ó Ó Bem fofinhos Então isso aqui Aí Este Essa garrafinha Mais linda De gatidão Olha que linda, gente E também peguei Esse negócio aqui De fazer lettering Olha que legal Falei para ela Que eu tinha intenção De começar a Experimentar fazer isso Ela colocou também Enfim, gente É isso daqui Já meus primeiros Presentinhos Claro que já tem Alguém querendo, né Tudo minhas coisas Mas é isso aí Amei Minhas coisas 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 Minhas coisas